Música Quero espalhar, não esquecer Se o Almeida te der Se o Almeida te der O mestre fala dos mares Na mesma paz, suas pragas Era saudade e foi Pela mochinha francês Os jovens por lá E por batar, não estimular Um pra cascar Um pra cascar Com a mão das costas O verde Pela puta Cachipa Inunda no coração E toda Tribulação Amarate Aruanda Música 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 Legenda por Sônia Ruberti